Aos meus macumberinhos de plantão, meu motumbaché, minha saudação a todos vocês, que as entidades, que os exus, que as pombagiras abençoem cada um de vocês e dê pra vocês, né, aquilo que vocês tanto almejam, aquilo que vocês tanto estão procurando e pesquisando pra ter de sucesso, de felicidade, de abertura de caminho, na vida amorosa, enfim, que traga pra vocês uma vitória, tá? Eu vou abordar pra vocês hoje, ao decorrer dessa semana que eu tava atendendo e me ocorreram algumas situações que eu acho que é bom eu compartilhar com vocês, né? Eu tive um senhor que pagou uma consulta e disse que queria em 48 horas que eu atendesse. Gente, eu respeito cada um, eu respeito o problema de cada um, eu respeito a situação de cada pessoa. Mas quem comanda o tempo do meu terreiro é o orixá tempo, que tá lá em cima. Em alguns outros vídeos eu já falei pra vocês que existe um orixá chamado tempo. Maria Bethânia canta pro orixá tempo. Ela não tá falando pro tempo, né, esse tempo que a gente conhece. Quando a Maria Bethânia canta música tempo, é pro orixá. Todo terreiro de candomblé, todo terreiro que se preze, todo terreiro sério, tem lá em cima da casa uma firmeza. E essa firmeza é justamente desse orixá que se chama tempo. É ele quem comanda o tempo dentro de um terreiro, né, ele que comanda. Então, pode ser de uma empregada doméstica a um executivo dono de uma empresa. Todos os dias eu converso com pessoas de várias classes sociais, de várias profissões, de vários gostos, de várias cores, de várias nacionalidades. Mas eu atendo todo mundo na ordem, conforme as coisas vão ocorrendo, os meninos que cuidam na minha agenda. Então, pra nós é quase que um afronto dizer, eu exijo ser atendido assim. Não, aqui não, tá? Outro tema. Ontem eu atendi uma moça, né? Ontem não, na terça-feira eu atendi uma moça. E esta moça, se ela estiver vendo esse vídeo aqui, ela vai lembrar. Tá? Se ela estiver vendo esse vídeo aqui, ela vai lembrar. Essa moça me disse assim pra mim, faz quinze dias que eu me separei. Quinze dias que eu me separei e eu preciso urgente um trabalho, eu preciso, mas eu quero que o senhor faça e me dê resultado. Porque eu tô cansada de pagar trabalhos e não ter resultado. Aí eu disse, peraí, com quem você fez trabalho? Fiz com um fulano. Eu conheço esse fulano que ela fez. E o homem é sério. O que que ele usou? Ele usou um cabrito. Quando que foi o trabalho? Ah, foi dia vinte e três. Você acompanhou? Acompanhei. Vi tudo certo. Eu que levei o cabrito. Gente, um trabalho que foi recém feito. Ela já tava querendo resultado, já tava cobrando de mim um outro trabalho. E eu me recusei e acabei a bloqueando, porque de a pouco ela já disse pra mim assim, ah, mas eu tenho, é porque eu não te contei ainda os outros trabalhos que eu mandei fazer. Quando você manda fazer em vários lugares, várias coisas, não tem resultado. Porque uma coisa bloqueia a outra. Uma linha bloqueia a outra. Quando eu falo pros meninos que trabalham aqui comigo que eu não sou burro, que eu não sou trouxa, que eu sei quando um cliente manda fazer comigo e manda fazer em outro lugar também, né? A gente sabe, o jogo mostra, as entidades revelam. É isso que eu me refiro. É muito gostoso, é muito bom e é gratificante você dar o resultado pra um cliente. Mas é frustrante quando a pessoa entra naquele desespero e coloca os pés pelas mãos e manda fazer duas, três, cinco coisas, vai saber aonde e entrega a energia, entrega tudo aquilo que tá sendo trabalhado em seu favor pra destruição. E isso ocorre, e isso acontece, tá? Então eu quero deixar aqui hoje pra vocês essa mensagem que antes, assim, quando eu falo antes de me procurarem, prestem atenção no que vocês estão entrando. Cuide porque macumba não é brincadeira, ritual não é brincadeira. Sejam decisivos naquilo que vocês querem, decididos, porque é um caminho sem volta. Consequência de um trabalho é o resultado. Pediu o amor, vai ter o amor. Pediu a morte, vai ter a morte. Mas, prestem atenção no que eu vou dizer pra vocês. Não saiam por aí fazendo muita coisa, não misturem, não entreguem a cabeça de vocês pra muitas pessoas diferentes mexerem. Porque ninguém vai conseguir dar o resultado dessa forma, tá bom? O vídeo de amanhã, sexta-feira, eu vou estar abordando mais um pouco sobre os relacionamentos, sobre a vida amorosa, e aí eu já vou engatar nos outros temas aí africanos também, algumas coisas que tá na moda aí, porque não pense que não tem trabalho da moda, porque tem. Motum Baxé.